Os pais não sabem o que fazer. Até semana passada os filhos tinham a escola garantida pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia. Agora não mais. A gente falta serviço para poder resolver as coisas. É muito difícil. A Júlia é mãe de dois meninos de três anos. Quem está ficando com as crianças essa semana é a irmã dela. Mas a partir da semana que vem, ela não sabe o que vai fazer. Essa semana ela está sem trabalhar, então ela vai ficar com eles. Depois eu não tenho com quem deixar. A Prefeitura deu a opção de transferir as crianças para CEMEIs, que são longe de onde elas moram. Para os pais que andam a pé ou de ônibus, não tiveram como escolher nenhum. São todos longe. Eles disseram que ia estar encaixando em CEMEIs e não tem na nossa região há muitos anos. Não tem CEMEI, não existe CEMEI na região e eles querem levar para unidades longe. Aqui na escola tinham 20 alunos que só estudavam porque a Prefeitura de Aparecida de Goiânia pagava mensalidade. A Prefeitura desembolsava R$ 680 para cada aluno ficar aqui em período integral. A notícia de que eles não poderiam mais estudar nesta escola veio sem aviso prévio. Na quinta-feira ligaram e avisando que quatro dias depois, logo na segunda-feira, a escola não estava mais autorizada a receber as crianças. Realmente foi uma surpresa. A gente não estava esperando porque nós tivemos um mês de férias todinho. A Secretaria da Educação poderia ter nos procurado para que nós pudermos fazer um planejamento. Mas foi algo como os pais, como eu, foi realmente pego de surpresa. Eu quero tentar com a Prefeitura e que a gente possa conseguir convênio porque teve escola que conseguiu esse convênio. Todos os alunos da Prefeitura só estão nesta escola particular porque em 2016 os pais ganharam na Justiça o direito de matricular o filho para que o poder público pagasse, já que na região não tem nenhuma escola pública municipal. Ou a gente entra na Justiça para requerer uma vaga para os nossos filhos, ou então eles não estudam. Ou quando a gente acha é mais de dois, três quilômetros de distância, fica inviável. Não tem um CMEI próximo. O mais próximo que é no setor Cruzeiro do Sul, que é próximo aqui da região, nunca tem vaga. A gente nunca conseguiu. Eles pedem que a decisão de tirar os alunos seja reavaliada, já que todos ali precisam trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. Eu peço eles que olhem pelas crianças. Nem não é para a gente, é pelos filhos da gente, porque os filhos da gente é a vida da gente.